Todas as nossas músicas têm história, normalmente. Essa que eu fiz, essa música, é uma marcha-runch. Uma marcha-runch que eu fiz quando eu estava tendoso, estava com dente. Estava deitado no país, no começo do carnaval, e vi um bloco passando, escutei um bloco passando longe, porque o meu quarto era lá no fundo da casa. E eu, já pensava, eu com febre, 40 graus de febre, tentava uma rede, e o pessoal passando lá fora. A gente ganha carnaval, né? Aí eu comecei, fiz uma música, uma marcha-runch, porque é carnaval, eu aqui estou sozinho. Aí eu continuei a pensar na música. Por que esse pessoal está cantando? Eles estão cantando porque é carnaval. E eu fiz uma música triste no começo. Uma semana depois, e tal, era carnaval. Mas eu já estava bom, não estava mais por dentro. E, assistindo a televisão, uma porção de gente, milhares de pessoas, dançando na rua, cantando. E eu fiquei pensando, escuta, por que a gente tem que cantar, não tem que dançar, quer carnaval? Será que é só por isso? E cheguei à conclusão que o melhor motivo para a gente cantar e para a gente sorrir é porque a gente está vivo, né? Se não estivesse vivo, eu não cantava, a gente sorria. Então, a vida é o melhor motivo para cantar. O melhor motivo para cantar, quer carnaval. O melhor motivo para cantar, quer carnaval. É, é uma pista, carnaval, vem lá no meio, e eu aqui, eu sou assim, meu conférito, e eu disse aqui, né, eu fico lá no meio. Sem caminho, nas cintas da sua briga, e os meus braços, meu amigo, me levam, sempre pra lutar pelo mundo. Desapaz, fluir, caçosa, rapaz, não vivo, soltinho. O que é que eu vou fazer, na verdade é bom, milhares vão passando, sem o terror de o seu povo, confissões e serpentinas, exigir a ilusão, valhava seus cem, e eu só pra negar. Sem te sentindo, meu amigo, pois a vida é um bom motivo, pra cantar. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Amém. 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 Amém.